Terminou hoje o prazo para os contribuintes registarem as faturas de 2014 no Portal das Finanças. A operação destina sem exclusivo a obter em sede IRS a devolução de 15% do IVA pago ao longo do ano passado em faturas de cabeleireiro, restauração, reparação automóvel e reparação de motociclos. É possível a cada contribuinte obter o máximo de 250 euros de benefício fiscal com esta operação. Segundo o Ministério das Finanças, o benefício associado às faturas comunicadas até meados de fevereiro ascendia já a 29 milhões de euros. Inicialmente previsto para o dia 15, o prazo para validar as faturas acabou por ser alargado pelo Governo até ao último dia do mês.